São 160 postos de combustíveis em Teresina. A maioria deles fica localizado em grandes avenidas, estrategicamente posicionados para facilitar a vida do consumidor. De acordo com o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para funcionar, um posto de gasolina precisa seguir uma série de regras. A primeira delas é que eles não podem ficar muito próximos a residências, porque o risco de explosão é real. As bombas de gasolina precisam passar por uma fiscalização rigorosa e periódica para evitar fraudes ao consumidor final. Além disso, os tanques que armazenam os combustíveis precisam estar conservados para evitar vazamentos e danos ambientais. Isso sem falar na proibição da venda de botijões de gás em um posto de combustíveis. É só percorrer a cidade para encontrar os problemas. Neste caso, a parede do posto é a mesma de um imóvel residencial. Aqui a cena se repete, colado ao posto em presas. O risco é de explosão em caso de acidente. O risco é... são vários, entendeu? São vários riscos. Risco contra incêndio... Isso é uma coisa que a gente tem sempre que está atento para esse tipo de coisa. O CREA vai iniciar ainda este mês os trabalhos de inspeção nos postos de combustíveis em Teresina. Vão ser analisados os riscos ambientais, as condições estruturais de armazenamento do produto e a segurança ao consumidor final. A inspeção vai ser feita por amostragem. As recomendações devem ser aplicadas a todos os postos, independente de terem sido alvo da vistoria. As recomendações devem ser feita por amostragem.